Nós estamos aqui no centro de Pacajus, que é o meu lado, a coordenadora de vigilância sanitária, a Kelma Rodrigues, juntamente, que vai se ressaltar também da união e as forças intersetoriais, como no caso o Pedro, também aqui da Secretaria do Meio Ambiente, que eu acho que devido a essas barreiras de contenção que foram retiradas, como é que funciona, como é que está a questão, porque, acima de tudo, o que se pede é o isolamento social, comprovadamente mostrou que funciona, Kelma. Bom dia. Bom dia para toda a população. Chico, as barreiras de contenção realmente foram retiradas do município, mas que o decreto continua ainda mais prorrogado por mais sete dias, nessa última semana o governador prorrogou. E o nosso município continua acompanhando o decreto do governador. Eu acho que, acima de tudo, tem que se conversar, que você falava em off, que hoje pela manhã realizou uma ação, né? Que ação foi essa? É, Chico Neto, pela manhã, normalmente nós distribuímos em torno de umas 500 máscaras, certo? O município recebeu um milhão de máscaras e nós estamos distribuindo junto à população. E a gente tem um trabalho contínuo de distribuição de máscara, nas visitas nos supermercados, que é muita reclamação do grande fluxo da população em conjunto, porque já foi solicitado que um dos familiares comparecer, e não, continua conjunto das famílias, três, quatro, de uma só família para o supermercado. Kelma, você confidenciava para a gente que hoje pela manhã foi realizada uma ação. Que ação foi essa? É, as nossas ações contínuas de distribuição de máscara, o nosso município vem anualmente, a fazenda está com mais de um ano que a gente distribui máscara, e hoje nós já entregamos 500 máscaras pela manhã. O isolamento social, a população não está respeitando. Vejo no supermercado gente de três, quatro membros da mesma família, porque como eu moro aqui no município, eu conheço a população. E eu me entristeço, porque eu não vejo o esforço da população. O gabinete do prefeito, a Secretaria de Saúde, o meio ambiente, o esporte, a saúde, a educação e a CDS, todos em mãos dadas para direcionar o Covid. E a população em si não está ajudando o município. Alguma multa assim em si? Porque diz o velho ditado que qual é a parte mais sensível do seu corpo? É o bolso. Alguém realizando uma festa clandestinamente, essa pessoa é multada? Qual o procedimento normal? É multado, certo? É multado, é penalizado e responde, certo? Responde o processo. Tanto os membros da festa, como quem proporcionou o evento e quem alugou o ambiente. É feito flagrante. É flagrante, viu? Inclusive até quando a Secretaria, a Secretaria não, a Secretaria de Saúde em si, através da coordenação da Vigilância Sanitária, sai para as ruas, ela sai na verdade, é acompanhada da Guarda Municipal, acompanhada da Polícia Militar, tudo isso para ser uma ação mais enérgica, para que a pessoa tenha consciência do que está fazendo. Já teve momentos que até o choque já saiu comigo, viu? É porque assim, eu não gosto de estar divulgando em rede social, porque eu acho assim, que é muito íntimo, então vamos proceder do jeito legal, né? Mas aqui no Pacal já teve festa de eu fechar com 80 pessoas. 80 pessoas, e é proibido. Quantas vidas terão que ser retiradas para que a população possa ter a consciência? Meu Deus! Chico Neto, o que tem que fazer? Toda a população sabe. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Agora, teimam e com certeza podem pagar um preço muito alto. Chico Neto, o preço é alto, a cartilha é a mesma, não mudou. O que mudou? O vírus está mais forte. O vírus está matando assim 24 horas. Essa variante está pesada, entendeu? Então, não temos UTI mais, não temos mais leito. É esperando um sair para o outro entrar. O comércio aqui, como é que está? Nós estamos bem no centro de Pagajú. O comércio em si, o comércio em si, ele está respeitando, certo? Só que os feirantes, as bancas, ali próximo ao mercado, não estão respeitando, infelizmente. Aí o que fazer? Tem que chamar? Aí, nós já chamamos uma atenção, tem o desenvolvimento econômico junto com a infraestrutura, que é o departamento deles. Eu acho que o trabalho é esse, o trabalho é que tem que ser realizado. O trabalho tem que ser realizado, sim. Mas que, acima de tudo, a consciência por parte de cada um é que é o mais interessante. É porque a parte de cada um, porque a Secretaria de Saúde, tudo foca na Secretaria de Saúde, entendeu? A nossa secretária, eu acho que ela nem dorme mais, porque a responsabilidade é grande. É o município todo, nenhum só foca na Secretaria de Saúde. Então, se não tiver a conscientização da população, infelizmente, daí vamos ter muitos outros. Muito, muito. E nós não sabemos quem vai morrer, né? Nessa semana ainda, nós estaremos fazendo uma visita ao diretor da unidade hospitalar, Zé Maria Filomeno Gomes, João Carlos, para saber, na verdade, como é que está o atendimento. Só mostrando como é que está o atendimento, parece que pensa, vixe Maria, o negócio está sério. Está sério? Faz tempo, né? Faz tempo. O prefeito agora já implantou o núcleo junto com a Secretaria de Saúde, para um conforto melhor para a população, não ir ao hospital e já tem um núcleo ali no municipal, certo? Por sinal, passei hoje muita gente lá procurando esse núcleo. Durante essa semana, nós estaremos também realizando uma matéria com o Mardonio, que é o responsável, o coordenador desse núcleo, para saber como é que está o atendimento. Pois é, ontem teve 50 atendimentos, fora os atendimentos dos postos e o hospital, por aí você tira. Só o núcleo foi 50 atendimentos, que é uma coisa que ainda não está muito divulgada. Obrigado, Kelma. Foi uma obrigada a todos, gente. Vamos se cuidar, vamos nos proteger. Obrigado, Pedro. Tudo de bom. Acho que essa parceria, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, Secretaria, como bem falou a Kelma, são várias secretarias que estão unidas, imbuídas, de tentar, gente. Vamos combater, gente. É em defesa da vida, acima de tudo. Acho que o pessoal ainda parece que estão assim, meio que não acreditando. Quantas pessoas estão morrendo aí e a pessoa ainda teme em não acreditar. Quer dizer, é bem complicada a situação. Com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.